Senhora Escobar, por favor, não deixe ele atirar em mim, eu já fiz o que você queria. Se você tem amor à sua vida, você vai fazer o que eu quero mais uma vez. Essa mulher é louca, como que ela me trouxe aqui mais uma vez? Ou você prefere que o meu segurança dê um tiro bem na sua testa? Olha, isso seria um desperdício porque a minha vontade ainda não passou. Vem cá, meu amorzinho. O senhor Escobar chegou, dona Luana. Cadê a Luana? Oi, amor, chegou cedo hoje, né? Luana, cadê meu remédio? Eu já falei que toda vez que eu chegar em casa, quero meu remédio pronto. Toda vez ele me trata assim. Anda logo, que estou com pressa. Olha, eu tenho uma reunião no jantar hoje, de... vai pôr uma roupa decente. Só queria ter um marido carinhoso. Essa menina é maluca, me obrigar a atrair um cara perigoso assim como o Vitor. Então, senhor Vitor, eu vou direto ao ponto. Eu preciso muito da sua ajuda. Me sirva. É, estúpido. Eu te ajudo. Estou precisando de um Masterchef aqui em casa mesmo. Se você estiver afim... Claro. Que isso? Essa garota não tem medo do perigo me provocando na frente do seu próprio marido. Hoje ele vai ser meu de novo. Meu amor...